Professores do ensino primário de 1ª a 6ª classe passam a ser formados no modelo de 12ª classe mais 3 anos a partir de agosto próximo. O objetivo do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano é formar professores capazes de lecionar todas as disciplinas de 1ª a 6ª classe, eliminando desta forma o modelo de um professor por disciplina em escolas primárias completas. Estes professores formados nesta era serão graduados em 2022 e começam imediatamente a lecionar em 2023. O curso também vai munir os professores de instrumentos para lecionarem aos adultos e às pessoas com necessidades de educação especial.